Bom galera, hoje pra vocês aqui, Markson Games, fazendo a unboxing do Rage, a NARC Edition. Como vocês podem ver, original, tá lacrado. Como vocês mesmos estão vendo. Agora, vamos abrir ele. Como vocês podem ver. São... ... 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 Como vocês puderam perceber também, veio quebrado, por isso muito cuidado ao comprar de qualquer lugar, mas é isso aí, esse é o manual, colorido, muito bom. Bom, e é isso aí galera, esse aqui é o Rage, como vocês puderam ver.